Para que serve a OAB? A OAB promoveu o lançamento do livro do William Lima da Silva, que era o chefe do Comando Vermelho, em que ele se fazia de heróizinho. E está lá todo o pessoal da OAB lançando. O livro foi lançado na ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, que é o dono de jornais, com o apoio da OAB. Toda essa elite. Esses caras são puxa-saco de bandido, meu Deus do céu. Chega lá o William Lima da Silva, pinta em cima da mesa e tudo. Sim, senhor, sim, senhor. É isso que eles são. E você respeita essa gente, você não merece respeito. Lembra o que fizeram com a Dilma? A Dilma começou a cair, a hora que o pessoal no Estado começou, Dilma vai tomar no cu. Então, vamos dizer, o total desrespeito a quem não merece respeito é uma obrigação.